Olá, eu sou Ana Carolina Malvão e esse é o Minuto Futura. As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil FIES já estão abertas e se estendem até o dia 23 de fevereiro. As vagas são destinadas para o primeiro semestre deste ano e os estudantes de graduação devem fazer todo o processo de inscrição online. O novo FIES oferece 310 mil vagas. Deste total, 100 mil têm juros zero e serão destinadas aos estudantes que tiverem uma renda per capita mensal familiar e até 3 salários mínimos. É bom lembrar que existem alguns critérios para concorrer ao financiamento, como por exemplo ter tirado no mínimo 450 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e não ter zerado a redação. Podem ser financiados os cursos de graduação com conceito igual ou maior a 3 no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior e sinais. Para saber mais, acesse futura.org.br. Não percam os prazos, fiquem de olho e até a próxima!